E hoje, apesar de toda essa chuva, hoje tem noite de tigre em campo, hoje tem torcida pela classificação na Copa do Brasil. O Criciúma recebe o América Mineiro no estádio Heriberto Wilson em busca de uma vaga nas oitavas de final. A noite é de decisão. Vale um lugar entre os 16 melhores, vale R$ 2.700.000 e vale o orgulho da torcida. Às nove e meia da noite, o Criciúma recebe o América Mineiro pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil em busca de um lugar nas oitavas de final. Para o técnico Paulo Baier, que segue invicto no comando do time, o jogo pede cautela, mas mantendo aquilo que vem dado certo. É a mesma postura que a gente vem atuando, logicamente jogando dentro de casa. A gente vai procurar pressionar para buscar o gol, sabendo que é um jogo difícil. Vamos enfrentar uma equipe que joga Série A, que tem bons jogadores, já vem jogando há muito tempo. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado, mas buscar sempre enfrentar, buscar o gol. No jogo de ida em Belo Horizonte, empate em 0x0. Quem vencer, avança. E uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Uma partida que pede estratégia, mas principalmente vontade. E isso, o técnico tricolor garante que o time tem de sobra. A gente tem que ter tranquilidade, jogar. A equipe está com confiança de novo, a gente resgatou isso. Vem jogando bem, vem criando. Eu estava preocupado se a gente não fosse criar nada. Então, a gente está criando, sempre tem duas ou três oportunidades. E aí que vem essa parte ainda de botar a bola para a rede. Então, a gente está esperançoso que a gente possa fazer um grande jogo e, logicamente, buscar essa vaga. Porque eu acho que é importante para todos os atletas, para o Ciúma, para o torcedor, enfim, para todos nós. Eu acho que é um jogo decisivo, uma decisão e a gente está encarando como assim. O adversário não vive um bom momento. O América perdeu os dois primeiros jogos que disputou pela Série A e não vence as cinco partidas. Melhor para o Tigre? Pelo contrário. O Bayern garante que o respeito ao time mineiro deve ser redobrado. A gente sabe do outro lado a qualidade que tem, do treinador que tem, que está aí há um ano, quase dois anos lá. Então, a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar. Então, é ter atenção. É propor o jogo. Eu acho que nós jogamos dentro de casa. Outra circunstância, outro modo. Eu acho que a gente tem que ter a posse de bola. E quando tiver a oportunidade, tem que botar a bola para a rede. Mesmo sem a presença do torcedor e contra um adversário de Série A, o Tigre está confiante na classificação. Claro, nós temos que acreditar. O trabalho nosso está sendo bem realizado. Os atletas também estão querendo muito. Então, nós acreditamos muito nisso. E a gente vai fazer de tudo para que a gente possa classificar. Torcida pelo Criciúma, hoje à noite, 21h30.